Meu coração tropical, amanheceu batucando por você Eu não sou anormal, aqui no outro lado do Brasil O amor é tão natural quanto o taperebá E você ainda me vem com esse cheiro de fruta na boca Na boca já passou o carnaval, mas ainda não chegou o São João O meu peito anda em festa, e assim eu te fiz esta canção Sobre o sol, macapá, lagoa dos índios, quebra-mar Não deu prega, nem samba, batuque ou bolero Só uma canção de mim Amanheci cantando por você Amanheci vivendo por você Do seu amor, eu peço o bicho Amanheci cantando por você Amanheci vivendo por você Do seu amor, eu peço o bicho Amanheci cantando por você Do seu amor, eu peço o bicho Amanheceu batucando por você, eu não sou anormal, aqui no outro lado do Brasil, o amor é tão natural quanto o taperebá, e você ainda me vem com esse cheiro de fruta na boca, na boca. Já passou o carnaval, mas ainda não chegou São João, o meu peito anda em festa, e assim eu te fiz esta canção. Sob o sol, macapá, lagoa dos índios, quebra-mar, não deu prega nem samba, batuque ou bolero, só uma canção de ti. Amanheci cantando por você, amanheci vivendo por você, do seu amor eu peço o fim. Amanheci cantando por você, amanheci vivendo por você, do seu amor eu peço o fim. Amanheci cantando por você, amanheci vivendo por você, do seu amor eu peço o fim. Amanheci cantando por você, amanheci vivendo por você, do seu amor eu peço o fim. Sol da lâmpada tem perdiços pra gente madrugar, sol do seu corpo vem e zamba de mim morena. Sol da lâmpada tem perdiços pra gente madrugar, sol do seu corpo vem e zamba de mim morena. Nem zamba do meu jeito brasileiro sofrendo, não sabe do poder do meu amor, não sabe do sabor que eu tenho de tanto provar, do gosto que contenho da cagar. Sol da lâmpada tem perdiços pra gente madrugar, sol do seu corpo vem e zamba de mim morena. Sol da lâmpada tem perdiços pra gente madrugar, sol do seu corpo vem e zamba de mim morena. Sol da lâmpada tem perdiços pra gente madrugar, sol do seu corpo vem e zamba de mim morena. Sol da lâmpada tem perdiços pra gente madrugar, sol da lâmpada tem perdiços pra gente madrugar, sol do seu corpo vem e zamba de mim morena. Sol da lâmpada tem perdiços pra gente madrugar, sol do seu corpo vem e zamba de mim morena. Sol da lâmpada tem perdiços pra gente madrugar, sol do seu corpo vem e zamba de mim morena. Sol da lâmpada tem perdiços pra gente madrugar, 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 sol da lâmpada tem perdiços pra gente Tchau.